E aí galera do canal, estamos aí com mais um vídeo aí pra vocês. Que tal pessoal? Hoje estamos chegando aqui na cidade de Piuma. Piuma Espírito Santo, beleza? Município de Piuma. Cidade aqui do litoral Capixaba aqui. Fica aqui na região sul, tá? Estamos chegando no município aí. Canal rodando por aí. Piuma Espírito Santo. Vamos ver o que tem de bom aí. Vamos tentar gravar aí a região central da cidade aí, tá? Onde tem mais movimento aí. Piuma fica aqui entre... Fica aqui entre... Marataises e... Marataises. Marataises e Anchieta, tá? Do lado aqui tem Coia também, tá? Coia fica um pouquinho mais retirada. Mas ela fica no meio dessas três cidades aí. Cidades aí. Coia do Brasil. Coia do Brasil. Ué, mas tá... É um momento bom aqui, hein? Hoje é... Quinta-feira, tá? Quinta-feira agora são dez pra meio-dia. A cidade tem que ter um movimento bom. Pessoas nas ruas. Não vai encostar. Reforçando aí, pessoal. Pra quem gosta desse tipo de conteúdo aí. Se inscreva no canal aí. Deixa que like aí pra favorecer aí, beleza? Pra gente ver como é que é a cidade aí por dentro. Nenhuma cidade é igual. Todas vão ter uma diferença aí. De uma pra outra aí. Aqui no meu canal já tem vídeos aí do estado da Bahia. Santa Catarina, algumas cidades. Agora Espírito Santo. Mas vai ter mais vídeos aí, tá? Vai ter mais vídeos aí da... Da... De Santa Catarina, da Bahia, tá? Bahia também. Mais vídeos aí. Vai ter alguns vídeos também. Eu acho que vai ter alguns vídeos também do estado de São Paulo. Rio de Janeiro. Algumas cidades, né? Do estado. Fazer a volta aqui. Vai estar não perdendo nada ali. Vai estar não perdendo nada. Vai ter alguns vídeos aí. É. Vai ter alguns vídeos aí. Pera aí. Aqui, pertinho. Aqui, pertinho aqui. Aqui, pertinho aqui. Aqui, pertinho aqui. Aqui, pertinho aqui. Essa aqui, na verdade, tem que passar por essa rua aqui. Bem ali pela praia onde nós estávamos agora. Onde eu virei a caminhonete ali. Bem-vindo. Esse aqui é o retorno. Passa por dentro da cidade. Acho que a área principal, pessoal, é ali mesmo. Tem umas transversal aí. Tem umas ruas. Tem umas ruas. Vitória agora para aí, BR-101. Tem umas ruas. 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 Tudo certo, beleza? Canal rodando por aí. É nóis. Até o próximo vídeo aí. Valeu. Se você é novo no canal, se inscreva aí. Deixa o seu like aí. Valeu. Tchau.